Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, depois de tanto tempo sem gravar, para falar um pouquinho sobre o Goiás Sem Fronteiras, que foi um projeto que eu participei do governo de Goiás, na verdade estou participando ainda, já que não chegou ao fim, e eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre como foi o processo seletivo. Eu pretendo fazer outros vídeos também mostrando como foi chamado o passaporte e os outros assuntos que forem ocorrendo durante o programa, ok? Então, o que é o Goiás Sem Fronteiras? A ideia do Goiás Sem Fronteiras é levar 125 estudantes para passarem um mês nos Estados Unidos, fazendo um curso de inglês e também um curso de competências globais. Segundo eles, essas competências globais seriam na área de empreendedorismo, na área de liderança, nessa área mais empresarial, na área de business. Foi então que no dia 5 de novembro eu estava aqui em casa e, por acaso, escutei o jornal que estava passando ali na sala, secretário de governo, Tayroni Di Martino, falando sobre esse Goiás Sem Fronteiras. Pois é, 267 mil alunos de todo o estado podem se inscrever e agora eu recebo aqui o Tayroni Di Martino, que é secretário de governo. Boa tarde, Tayroni. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Eu recebi pesquisar sobre, porque eu nem sabia como funcionava, e acabei descobrindo que eu poderia participar do Goiás Sem Fronteiras. E eu resolvi fazer minha inscrição no dia 5. Eu tentei fazer minha inscrição, só que deu erro. Lá falavam que eu não era cadastrado na secretaria de governo. Eu falei, ah, nem sei como funciona mesmo, então não vou querer participar, não quero participar e tal. Quando eu cheguei na escola, no dia 6, cara, no outro dia, depois que abriu as inscrições, eu percebi que tinha algumas pessoas da minha escola que também estavam fazendo minha inscrição. Eu falei, ah, vou tentar de novo, né, só para fazer a prova mesmo, sei que eu não vou passar, então vou fazer a prova só por fazer. E eu tentei de novo, e novamente deu problema. Aí eu fui na secretaria da minha escola, tentei conversar com eles, falar porque estava dando erro. Eles falaram, não, você é matriculado na escola, não sei o que está dando erro, tenta ligar lá. Tentei várias vezes fazer contato com o Ibrae, com o governo, e infelizmente, né, não deu muito certo. Só que aí, eu percebi que eu estava esquecendo uma letra no nome da minha mãe, e só isso já estava fazendo que minha matrícula desse errado. Aí eu lembrei de colocar essa letra e consegui, finalmente, fazer essa bendita matrícula. A matrícula ia do dia 5, as matrículas, no caso, ia do dia 5 até o dia 12, ou seja, eram só 7 dias para fazer isso. Depois, terminou as matrículas dia 12, no dia 13, se não me engano, saiu o local de prova, que foram duas faculdades aqui de Goiânia. Quem era do interior tinha que vir para Goiânia fazer a prova. Então, foram dois locais de prova, que foi a FASAM, a faculdade das Américas, isso não me engano, acho que é isso mesmo. E tinha a Universo, que era uma faculdade bem grande, que foi onde eu fiz. A prova, ela tinha 60 questões, sendo que quase a metade era de inglês, e o restante era de matemática, português, conhecimentos gerais, esses assuntos assim. A área de inglês, ela varia dois pontos cada questão, enquanto as outras variam só um ponto. Então, assim, quem se desse bem em inglês, com certeza iria ficar em uma posição muito boa. Mas o mínimo para você entrar na lista de classificados, eram de 50% de acertos, ou seja, você tinha que acertar 50% de inglês e 50% das outras matérias, para você conseguir entrar dentro da lista de classificados. Aí eu fui lá no dia 15, fiz a minha prova, eu saí muito cedo, porque eu falei Ah, não estou entendendo nada dessa prova de inglês, quer saber? Eu vou desistir disso. Não ia dar certo mesmo? Estou pensando, né? Não ia dar certo mesmo, não vou conseguir passar, tal. Aí eu vim embora, e poucos dias depois saiu a lista dos aprovados. Saiu uma lista com 150 aprovados. Eu não estava dentro dessa lista. Aí, de repente, eles liberaram a cópia do meu cartão resposta. E eu fui conferir, e tinha dado 50%. Eu tinha acertado 50%. Isso assim, contando com as anulações de questões que eles fizeram depois, tal, eu tinha conseguido entrar com os 50% de questões. Então eu falei, eu vou entrar com o recurso. Eu acertei 50%, eu tenho que poder dar a lista de classificados. Aí eles fizeram uma nova análise, depois do meu recurso, analisaram tudo, e eu entrei dentro da lista. Eu entrei na posição 304, se não me engano. E eram só 125 que iam fazer a viagem. Então eu pensei, ah, tá, né? Não vai dar certo, mas o que custa? E depois dessa classificação, eles chamaram para enviar os documentos por e-mail. Aí eu peguei e enviei a documentação. E da posição 316, que eu estava, se não me engano, eu caí para a posição 290. Porque algumas pessoas não enviaram documentação, tal. E depois disso, saiu a lista para ir fazer o curso de inglês aqui em Goiânia mesmo. E isso eu vou contar em outro vídeo, ok? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir aqui embaixo e se inscreva no canal. Vai ter muito vídeo nos Estados Unidos. Tá dando spoiler já do que aconteceu, né? Mas vai ter muito vídeo nos Estados Unidos. Vai ter muito vídeo em Curitiba, aqui no Brasil. Então se inscreve no canal, ok? Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!